Daqui saudamos a ação promovida pela CGTP, Luta Geral pelo Aumento dos Salários, que decorre desde 25 de outubro e culmina no dia 11 de novembro. Daqui saudamos as muitas centenas de iniciativas no âmbito desta ação, os milhares de trabalhadores envolvidos em plenários, concentrações, paralisações e greves, nos locais de trabalho de todos os setores, em todo o país, reivindicando o aumento geral e significativo dos salários e a melhoria das suas condições laborais e de vida. A realidade impõe a justa necessária e possível reivindicação de um aumento salarial de pelo menos 15% e um mínimo de 150 euros. Aumentar salários e pensões é uma urgência nacional. Os trabalhadores, o povo português, podem contar connosco nesse combate, na defesa do direito à habitação, à saúde, à educação, na luta por um Portugal soberano e independente de desenvolvimento, progresso e justiça social. Dia 11, aí estaremos convosco, nas ruas, lado a lado, com os milhares de trabalhadores que no Porto e em Lisboa clamarão por um melhor por vir. Obrigado.